E aí galerinha, beleza? Vamos dar início agora a mais um vídeo do canal Michael Damasio Gamer De novo aqui, felizmente agora com um novo projeto que o nome é PC Apocalipse 2 Mas visando o desempenho máximo de um processador e de custo bem reduzido Estamos falando de um Core 2 Quad Q8300 Visando o HD Talvez rode até uns jogos em Full HD no Ultra Mas aqui eu estou visando mais ou menos um Full HD em médio e um HD no Ultra Vou usar 8GB de RAM DDR2 800MHz Uma placa mãe P5QLE Que ela é para overclock A placa de vídeo vai estar chegando para mim amanhã E no momento ela está com 6GB de RAM e está chegando a outra RAM idêntica a que eu estou usando já essa semana Chegando os dissipadores da memória também para ajudar a dar um overclock melhor nelas Quero tentar chegar a 133 igual ao DDR3 Esse projeto aí no final, no próximo vídeo que eu vou mostrar Eu vou 17 em quanto eu gastei em tudo Que é para poder para vocês verem se vale a pena para vocês O custo vai ser bem reduzido mesmo de um PC Gamer Com peças, todas que eu comprei são peças usadas O gabinete eu mesmo dei um... foi ganhado e eu fiz uma reforma nele Vou mostrar para vocês hoje aqui um overclockzinho de processador aqui Não estou com um cooler box, estou com um cooler da Gigabyte Um pouquinho, tipo, quase perto do Hyper T4, um pouquinho inferior Segurando um overclock aí de 3.0 Vou estar ensinando hoje como fazer um overclock aqui nessa placa mãe P5QLE Tem gente do meu canal e do meu grupo, também do WhatsApp Que também não está conseguindo e eu vou fazer esse vídeo para poder ajudar Se vocês tiverem ideia aí para os próximos vídeos Deixe aqui embaixo, aqui nos comentários Que eu vou estudar a possibilidade e posso estar fazendo aí para vocês Uma coisa que eu queria falar também É que... Eu ainda estou com meu projeto Apocalipse Agora, no final de ano, eu vou estar... É... Colocando os vidros todos nele E... Colocando o radiador Vou fazer o vídeo todo dele E fazer um overclock nele Para vocês verem o desempenho que a máquina ficou É... Fiquem agora aí, vou dar um zoom aqui no PC Depois eu vou fazer um videozinho ali de dentro das peças como está agora E no próximo vídeo eu vou mostrar como ficou com tudo Tudo montado, tudo certinho Com os equipadores na memória Com a placa de vídeo E... É isso aí então Valeu Tá dando início aí ao... Overclock aí do... Do PC custo-benefício aí Usado Vou mostrar para vocês aqui agora A minha BIOS aqui, como faz o overclock Umas... Umas melhoras que dá para fazer, né Seguinte A minha... Minha placa-mãe Tem aqui essa... Essa função aqui, ó Intel Speed Step Ela deixa o processador trabalhando Se ela estiver ativada Quando o processador não estiver usando o máximo O... Não estiver usando o 100% Ele vai abaixar a frequência do processador Que é para ele economizar energia Mas como a gente está fazendo overclock A gente não quer economizar nada Então... Tem que desligar o Intel Speed Step Aqui em... A... CPU... Aqui em... Advanced... CPU Configuration Intel Speed Step Vem aqui e desabilita Ok? É... Aqui... O meu... Aqui... Aqui... Para vocês fazer overclock Aqui... O meu está... I... Overclock Tuner Ele vem em automático Assim... Aí... A gente passa para... Manual... Original ele vem em... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Desculpa... E... O... Overclock que eu testei Ele que estava agora É o... 400... Multiplicar Aqui é o multiplicador Que é a frequência do FSB Aí... Vocês... Aqui... Tipo... Ele vai vir 3... 3... 3... Né? Aí você... Vai... Aumentar... Primeiramente... A frequência do processador Que é aqui... É... Vai vir... E vai botar... Por exemplo... Se é 3... 3... 3... Você pode tentar... É... Indo de 3... 3... 3... 3... 4... 3... 3... 3... 5... 3... 3... 3... 6... 3... Vai aumentando... Até... Ele começar... É... Tipo assim... Travou... Tá... Beleza... Aí a gente vai fazer o que? Quando travar... Vou botar aqui... Eu vou botar aqui... 400... Que é... 3.0... Nesse processador... Ele é um... Core 2.4... Q... 8300... Que ele é original... 2.5... Daí... Eu... Botando o FSB em 400... Ele vai pra... 3.0... Como... A frequência é muito alta... Ele vai precisar de mais... É... Voltagem... Para poder... Core e voltagem... Para poder... Segurar esse clock... Resultando... Em... Aquecimento... Do CPU... E você vai ter... Vai ter que fazer o que? Vai ter que colocar... Um... Cooler... Melhor... No seu processador... No caso... Que eu já tenho... Não estou usando o CoolerBox... Estou usando o melhor... Aí você vai vir aqui... Lá embaixo... É sempre da mesma parte... Que a gente faz o Overclock... Ele vem setado... 1.35... Daí... Como eu já testei... Vocês vão fazer o que? Quando vocês vão testar o Overclock... Lá em cima... Quando começar a travar... Tipo... Vocês vão aumentando o clock... Do processador... Sem... Sem... Sem ele... Sem aumentar o Vcore... Até travar... A hora que travou... Vocês vão saber que vai precisar de Vcore... Vocês vão vir aqui embaixo... Aqui está 1.35... É... Eu vou botar... 1.40... Que eu já testei... Desculpa... 1.40... Que eu já testei... E sei... Que essa voltagem... Roda tranquilamente... Com aquele... Eu posso botar até 1.35 aqui... Esse 1... Acho que é 1.2 a voltagem original aqui... Tava 1.35... Que eu já tinha baixado... Porque... Tava aumentando muito a temperatura... Eu vou deixar 1.4 agora... E... E... É isso aí... Essa parte... O processador é isso... Daí... Você... Ah tá... Tem aqui ó... A... É... CPU Margin... Em... Em... É... É... Aqui... Tem... Três opções... Otimizado... Compatível... E Performance Mode... Você vem e bota em Performance... Sempre vai ter uma aba aqui... Um... Um... Uma coluna dessa de escrito... É... Pra você aumentar o desempenho do CPU... Ou fazer economia... Ou deixar em média... Aqui no caso né... Compatibilidade... Você vai vir e bota em Performance Mode... O Speed Spectrum deixa automático... É... Deixa eu ver aqui... Se no caso... O seu computador tiver aqui... É... Se você for fazer Overclock pelo BCLK... É... Esse meu aqui é diferente... É... Você dá uma aumentadinha... Norte... Norte Bridge... Que é o meu aqui não tem... Mas... Você pode dar uma aumentadinha... Tem aqui ó... Norte... Norte Bridge... E Sub Bridge... Aqui o meu tem... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Botar... Minimum. Standard... Eu não vou aumentar porque agora eu não sei qual voltagem que eu posso deixar com segurança que eu não fiz ainda overclock aqui pelo DCLK, mas essa parte aqui é isso. É, deixa eu ver aqui, acho que é outra coisa, é, não sei se eu faço, eu acho que vou deixar pra, não, eu posso fazer agora, vou mostrar como faz overclock agora na memória RAM DDR2, é, ela é no original, ela é 800 MHz, é, depois eu vou, quando chegar aos dissipadores eu vou tentar botar ela em 133, ou 1600, mas eu acho que não vai chegar a 1600, eu vou tentar deixar em 133, é, ela tá 1066 agora, ela, como que eu consegui subir nessa frequência toda? Eu vim aqui, né, a memória estava aqui em automático, eu vim, aumentei a frequência dela pra 1066, aqui, o The Hand Time Control estava em automático, aqui, eu mudei pra manual, e a frequência dela era 6, 6, 6, e aqui eu não me lembro se era 18, acho que era 18, aí eu fiz o que? Eu botei, aumentei pra 7, 7, 7, e a soma dessas 3 eu coloquei aqui embaixo, por quê? Porque essa é a cópia, essa é a leitura, e essa é a escrita, então, essas duas aqui, vocês sempre tem que manter elas iguais, e essas aqui, essa aqui um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, entendeu? É, essa e essa, sempre tem que estar igual, essas latências, e essa aqui é a soma das 3, e isso aqui, eu consegui essa latência aqui, testando, né, fazendo testes, tipo, você vem aqui, ela é 800, coloca 900, e aumenta 1 aqui, 1 aqui, e faz a soma dos 3, e bota o final aqui, aí tenta, por exemplo, 6, 6, 7, aí ia dar 19, aí você ia testar, dar um F10, testar, ver se inicia, se iniciou, deu certo o overclock, é, tem um vídeo, no meu canal, antes, eu vou botar aqui na descrição, pra você tentar, pra você fazer o teste das memórias RAM, no AIDA64, ver se melhorou, o tanto que melhorou, se está estável, e é o seguinte, além de aumentar a frequência, e aumentar as latências, a gente tem que aumentar a voltagem da RAM, que é aqui embaixo, na parte da voltagem do processador, aqui, em Memory Voltage, ela vem setada em 1.6, se não me engano, ou automático, era automático, eu passei, pra 1.80, eu sei, que, quando eu for aumentar lá, pra 1.33 ou 1.600, eu vou ter que setar ela, pra cima, de 2.0, milivolts, é, então eu acho que é isso, essa parte, é, vídeozinho aí, de overclock, de processador, ali, de memória, de um code 2.4 e 8.300, desculpa, vamos fazer um, um teste aqui, opa, vamos ver se ocorreu tudo certo, P5QL, é uma que eu vou passar pra vocês, o, um, 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 um mini vídeo aí, do, como é que tá aqui, o, o, o CPU aqui, ele tá com a VGA ali, porque essa placa-mãe, ela não tem VGA on-board, então eu botei uma, que eu ganhei de um amigo meu aqui, do nosso grupo do WhatsApp, quem quiser aí aprender mais sobre overclock e modificações de cockpit, pode entrar no, só dar um toque aqui nos comentários aqui, que eu adiciono aí no nosso grupo aí, e fica sabendo bastante coisa sobre tecnologia overclock e cockpit, é, a placa de vídeo que tá ali é uma 7.300, eu não vou nem fazer o teste, porque é só pra dar vídeo mesmo, é, chegando aí a, a minha placa de vídeo, é uma, 760, é, Asus Overclock Direct CU 11, 11.1 acho, é, vou fazer vídeozinho nela também, não vou, não vou, é tipo, ensinar a fazer overclock com ela, porque eu já fiz, já ensinei a fazer overclock, é, em placa de vídeo, então, não preciso ensinar de novo, mas eu vou mostrar os testes dela nos, nos jogos, como fica com o Core 2.4, com 8GB de RAM, é, e com overclock no processador, na memória e na placa de vídeo, vamos ver aí, o que que a gente vai conseguir rodar, do alto pra cima, em Full HD, hein, vou também fazer uns testes em HD, é, o PC tá demorando um pouquinho pra ligar, porque, por causa das modificações que eu fiz na, no Overclock ali, é, e também não tem um SSD, tem só um, um HD de 1TB, vou mostrar aqui pra vocês, é, o ganho que eu tive, é, passando ele de 3.0, de 2.5, pra 3.0, é, eu fiz o teste aqui no CPU-Z, a gente, no nosso, no nosso grupo de overclock, a gente tem um teste do CPU-Z, a gente tem um ranking do CPU-Z e temos também do, do Vale, do, no caso aí, pra, pra um, pra placa de vídeo, e pra processador, é aqui, nesse momento, com esse overclock de 3.0, eu já estou passando, é, i3, i5, é, i3, quarta geração, i5, segunda geração, primeira geração, você pode ver aqui, ó, em estoque, a pontuação era 8.503, em single-core, em multi-core, 3280, e stop, a 2.5 MHz, processador, agora, com overclock de 3.0 e v-core de 1.4, eu consegui, 1.026 em single-core, e 3.962 pontos em multi-core, temperatura máxima de 79 graus, e a minha é, então tá, fechou, é isso, e já voltamos aí. Boa galera, espero que tenham aprendido aí, gostado do vídeo, quem gostou já vai deixando seu likezão aí, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, é, o próximo vídeo agora vai ser do meu PC 100% montadinho, é, eu vou bater, vou fazer um pequeno videozinho aí só mostrando o PC aqui, pequenininho só, porque não tá montado ainda, então não tem muita curiosidade ainda, é, no próximo vídeo eu vou tá explicando tudo certinho, o quanto que eu gastei e tudo, a média de cada peça, o preço, pra vocês poderem escolher aí, é, conseguirem procurar aí, eu aconselho vocês pra vocês comprarem no Mercado Livre as peças usadinhas, pá, vou botar mais ou menos o preço de cada peça, ele pode variar, porque cada um coloca o preço que quer no Mercado Livre, é, ganha quem vender mais barato, tiver mais qualificação, é, é, é isso aí então, valeu, até o próximo vídeo galera, fui! E aí E aí E aí